Fã invade show do embaixador E cantor tem reação surpreendente Gira a vinheta, gente Aô, trem bonito Bom, eu sou o Mineiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí Na meta de mil likes neste vídeo Eu sei que vocês gostam do embaixador Então deixa o like aí, né? É isso aí, gente Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal Está quase chegando no milhão, gente Ó, bateu um milhão de inscritos, já falei Vou fazer uma tatuagem, vou gravar tudo E vou mostrar aqui pra vocês A Juliana ainda está decidindo o que ela quer É, mas a gente vai preparar um conteúdo exclusivo aqui pra vocês no canal E lá no Instagram também Não se esqueça de seguir a gente Que tem tudo em primeira mão lá E também em tempo real, né? A gente posta muito rápido lá pra vocês Bom, turma, o que falar do embaixador, né? Acho que é um dos poucos artistas que tem um feeling assim E também tem um improviso muito grande Principalmente quando acontece alguma coisa ali no show Ele sempre tem reações impressionantes, assim, né? É, ele lida muito bem com situações inusitadas E os seus fãs são muito apaixonados, né? Pelo Gustavo Lima Então sempre na primeira oportunidade rola ali uma situação diferente E o Gustavo Lima não deixa a desejar Sempre dá oportunidade pra aquele fã ter um momento especial com ele É que assim, é muito louco, né? É, fã que invade o palco, tal, tal, tal Mas na maioria das vezes tem artistas que não reagem da forma correta É Mas enfim O que aconteceu foi no Caldas Country Pra quem não viu, quem não acompanhou aí Foi o vídeo principal aí da internet dos últimos dias E a gente vai mostrar aqui pra vocês Porque ele, Matheus Rodrigues, isso mesmo Um fã do embaixador que inclusive tem a tatuagem no peito Ele invadiu o palco do Gustavo Lima e... Ainda ganhou presente, gente Conseguiu abraçar, conseguiu mandar recado pra família Confere esse vídeo que tá valendo muito a pena É, surpreendeu até a gente A gente ficou até emocionado de assistir Muito massa, confere aí Ainda camisa, vou mostrar, vai Tuviara Goiás Cadê a galera de Tuviara aí? Você me olhou Agora me Acreditei Amorável Estar Até você aparecer Do nada Dar minha cachaça Com seu beijo Até você aparecer Do nada E quem diria Tá comigo Tirei meu som Pra cima vem E quem me viu Se iniciou E não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Só saberia Só eu e ela que diria A quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família Para ti meu amor Mãe Eu te amo Eu sei que você vai estar Eu sei que você vai estar vendo isso Calma, 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 calma É muita emoção Mãe 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 Eu quero te dizer que eu te amo Você sempre me ajudou Você sempre fez de tudo Já fui 4 shows Já fui 4 shows seu 4 E tu, Viara Foi 2 E tu e o Taba Eu fui pela última vez que você foi Morrins Eu também já fui E não consegui tirar foto Ai Eu estou realizando um sonho Feliz Esse aqui é pra você nunca mais esquecer de mim Tá bom? Pra ti, te presente Vamos lá? O amor é foda, é incrível Obrigado Eu sou o Matheus Que ganhou o blazer Agora ganhou o vermelhão Do Gustavo Lima Estou no camarim do Gustavo Lima agora E eu quero falar pra vocês Acreditar no sonho Nossa, eu já vim planejando isso Bastante tempo Não tem nem palavras pra dizer Mas estou muito feliz De coração mesmo Foi um sonho realizado Muito feliz Muito, 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 muito mesmo Do fundo do meu coração E eu acho que do fundo do coração da minha mãe também Ganhei até um vermelhão Esse aqui eu vou levar pra Goiás Já tá em Goiás, né? Mas vou levar pra Intubiara Esse aqui eu vou guardar Vou guardar também E ganhei esses dois presentes Que um é da minha mãe e um é meu, né? Graças a Deus Aqui, ó E uma e a outra aqui, ó Tá feliz? Nossa, e muito! Realizei meu sonho Você quase cai ali no palco Não, mas você viu? Você viu? Olha aí E aí, turma? E ainda? Um dia muito louco Que no dia seguinte Acredito eu Foi Ele... O Matheus Ele acabou mostrando no seu story Um vídeo dele Acordando com um paletó ali Do Gustavo Lima Representou todo mundo, né? Vai dormir com paletó Não vai lavar, provavelmente Porque não vai... Se lavar perde a magia, entendeu? Tem que manter do jeito que ganhou do embaixador E olha Esse negócio deve ser caro Essa peça de roupa Quem lembra do leilão do embaixador? É Do terno dele, do paletó? Exatamente Estavam falando que gira em torno de 15 mil reais Esse terno aí Esse paletó aí do Gustavo É uma relíquia Daqui a 70 anos Dá pra vender no mercado livre Pelo dobro Porque vai ser uma peça Da história do cantor Gustavo Lima É, mas é Pro cara que tem uma tatuagem Tem um presente como esse do Gustavo Não dá nem pra pensar em vender Exatamente E aí, turma? O que vocês acharam desse vídeo? Comenta bastante aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Fumou! Beijo, gente!